Olá, queridos! Estamos aqui mais uma vez, mais uma da nossa série Canções Bíblicas. E a nossa canção de hoje, queridos, que nós vamos recordar nesse momento, nesta tarde chuvosa de domingo, dia 8 de maio, dia das mães. E a canção, já mencionando as mães, está baseada, queridos, aqui no livro do profeta messiânico Isaías, no capítulo 49, a partir do versículo 15, que nos diz. O Senhor responde, Será que uma mulher pode esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a esquecer-se dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Vamos recordar, queridos, esta belíssima canção, por título Muito Obrigado Mãezinha, baseado em Isaías 49, versículo 15. Vamos recordar esta belíssima canção. Hoje é teu dia, Mãezinha, desejo a te homenagear. Receba o carinho e o amor, deste hino que estou a cantar. Muito obrigado, Mãezinha, por ter me dado a vida. Muito obrigado, Mãezinha, neste mundo és minha rainha. Recordo-me quando pequeno, ouvi as suas orações. Deus guarde sempre meus filhos, santifica os seus corações. Muito obrigado, Mãezinha, por ter me dado a vida. Muito obrigado, Mãezinha, neste mundo és a minha rainha. Mãezinha, neste mundo és a minha rainha. Mãezinha, Jesus te ouviu, aqui está seu filho a cantar. Louvando a Jesus, louvando a Jesus neste dia, e ao seu nome o exaltar. Muito obrigado, Mãezinha, por ter me dado a vida. Muito obrigado, Mãezinha, neste mundo és a minha rainha. Neste mundo és a minha rainha. Pato, Mãezinha, neste mundo és a minha rainha.